O senhor, quando o senhor foi para o seminário, havia uma orientação segura nos seminários do Brasil? Olha, quando eu vim para o seminário de Marissaia, o seminário estava começando sobre uma orientação muito boa, um seminário menor de Marissaia. O padre Cordeiro foi um padre que veio de Belo Horizonte para Campos, recém-chegado a Campos. Um padre muito zeloso e seguro. E o doutor não confiou, então, a fundação do seminário e a direção do seminário de Marissaia. Então, o seminário menor foi sobre uma orientação muito boa, muito segura, muito séria e cuidadosa. E aí eu cursei quatro anos até completar o seminário menor, que correspondia ao segundo grau. Daí, então, a gente passou para o seminário maior, estudar filosofia e teologia. Então, a orientação foi boa. Com uma porção de percalços, dificuldades próprias de que um seminário comece a funcionar, a gente começou a funcionar com a minha turma. Então, o prédio sem terminar, só o primeiro andar estava funcionando, o segundo nem cobertura não tinha ainda. Então, toda uma situação um pouco excepcional. Mas, a parte de estudo bem cuidada, a parte de formação, de assistência, o padre muito à frente. Então, o seminário menor foi, assim, uma formação muito segura. Depois, mais tarde, a gente passou a ter também, no próprio seminário, reuniões de estudo, em que a gente estudava o catolicismo, e estudava, comentava. Então, a gente era formado dentro do ambiente de tradição, quer dizer, tomando contato com os problemas da igreja, conhecendo os problemas da igreja, que, na época, não era progressismo, mas era liberalismo. O problema da época era o liberalismo. Então, as pessoas se dividiam em católicos zelosos e católicos liberais. Então, os fiéis, se notava essa divisão, essas duas categorias de pessoas, tipos de católicos. Também no clero. No clero, a gente sabia, distinguia, inicialmente, quem eram os padres fiéis, zelosos, que seguiam bem a orientação do Antônio, e quais eram os que não seguiam. No seminário, então, a gente tomava, já fomos, já fui para o seminário com esse contato, com essa realidade. E, no seminário, então, a gente ampliou mais esses estudos. Da maneira que, quando terminou, continuou a época do seminário, a gente já tinha essa preocupação com a orientação do seminário, com a formação. A gente sabia que ia encontrar dificuldades por toda parte que a gente fosse passar. A gente tinha até muita apreensão se a gente ia conseguir chegar ao fim dos estudos, se a gente ia conseguir se ordenar padre. A gente discutia com o padre Eduardo, que éramos sempre colegas, sempre juntos, mesma turma, nos ordenamos juntos. E outros colegas, a gente conversava sobre esses problemas que a gente podia encontrar, dificuldades. A gente sabia que ele ia estar tão mal orientada, pelo Brasil afora. E, então, a preocupação da gente era esta. Quer dizer, no seminário menor, a formação segura é séria, mas essa perspectiva. E depois, no seminário maior, como é que ia fazer? No campus não tinha seminário maior. Então, assim, a primeira etapa de seminário menor. Depois, então, terminado o período, nós passamos para o seminário maior. E aí, então, o Dom Antônio estava sem saber para onde é que nos mandava. Para Mariana ou para um outro seminário. O padre Bocedente tinha quatro seminaristas estudando em Mariana. O padre Bocedente, o padre Bessanha, o padre Roberto e o padre Joaquim. Mas, já lá, eles estavam tendo problemas. Porque com a formação tradicional que eles tinham, e lá também o seminário já bem liberal, eles já estavam tendo problemas, atritos, dificuldades. E o Dom Antônio estava pensando o que faria conosco, como é que, para onde é que nos mandava estudar o seminário maior. Sobre que o seminário do Rio, que tinha passado por uma fase muito difícil, muito crítica, inclusive, o padre Bocedente e o padre Bessanha foram tirados do Rio, por causa de situações muito graves, muito sérias, falta de formação, de orientação. Eles tinham saído de lá por isso. E passaram vários anos, mas o Dom Antônio soube que o seminário tinha melhorado. Tinha mudado de reitor, e que tinha mudado, melhorado. Ele se animou a pedir o cardeal do Rio da época, o Dom Jaime de Barros Câmara, para nos receber. Então, o senhor foi para o seminário do Rio? Aí, então, nós passamos para o seminário do Rio Comprido. Está no barco do Rio Comprido, então, chamado para o Rio Comprido. É o seminário de São José do Rio. Então, chegamos lá. Éramos quatro seminaristas. Começamos, então, os estudos, mas num ambiente terrível, de falta de ordem, falta de formação, silêncio da vontade. O espírito do mundo dentro do seminário. Vamos resumir nisto, né? O espírito do mundo dentro do seminário. O Dom Jaime exigia isso e aquilo, mas os padres faziam, foi apenas porque o bispo exigia, mas não sei ninguém ter formação para receber aquilo, se ninguém receber bem. Quando chegava o dia de folga, que era quinta-feira, acabava a missa, todo mundo jogava batida no canto e saía um para aqui, outro para ali, eu ia para onde quisesse, outro para onde quisesse, saía aquela correria, né? Um de outro, eles arrumavam para um passeio coletivo e queriam nos obrigar a fazer tudo o que eles faziam. Inclusive, queriam nos obrigar também a ir para as praias, tomar banho, beitar, né? O povo, inclusive. Bem, nós reagimos a isso, resistimos a isso e argumentávamos que a orientação da Santa Sé nessa época era boa. Tinha saído recentemente uma instituição da congregação para os seminários, justamente apertando, chamando a atenção, os seminários, né? Nós argumentamos assim, e houve aquele atrito, aquele choque. Eles não aceitaram, eles não discutiam conosco. E o superior deu cobertura a eles, naturalmente. E o clima estava assim, intenso, até a Semana Santa. Durante uns dois meses, nós estudamos lá, sem poder estudar, mas viambiente de estudo, desordem, completa. Era uma turma grande de 30 alunos, primeiro ano de filosofia. Mas uns rapazes que eram rapazes mundanos, de modo geral, mundanos. Talvez uma outra exceção. E, então, chegou um ponto de sustentar, chegou a Semana Santa. Eles deram licença, os que moravam por perto, vindo de casa, três dias de descanso na Semana Santa. Nós viemos em campos, a campos, e contamos no Antônio. Uma situação lá, como é que estava, que era impossível. Se a gente continuasse lá, a gente ia ficar ou doido, ou perder a vocação, ou... Não tinha condições de estudar, nem de se viver num ambiente daquele. Então, foi o período que passamos, esse início, breve início, passagem pelo Rio Contrito. E, aí, então, vem uma segunda etapa. D. Sigor foi nomeado arcebispo para Diamantina. D. Sigor, amigo de São Paulo, de D. Antônio em São Paulo. Então, foi um alívio para nós. E, naquele mesmo dia que nós voltamos a campos, D. Antônio logo telefonou para D. Sigor. Para ver se a gente podia estudar aqui do César e dele. Ele não tinha tomado posse ainda. E D. Antônio, D. Sigor, aceitou. Mandou que a gente telefonasse para Diamantina, para falar com o reitor. Dizendo que ele se empenhava em que a gente fosse para lá. E telefones para cá, para lá, para Belo Horizonte, para Diamantina. Daqui e dali, conseguimos um resultado positivo. E, no dia seguinte, então, fomos para o rio apanhar as malas. E partimos para Minas, Lóis Longa. E pegamos o ônibus para o rio. Do rio, o ônibus para Curvelo, Curvelo Diamantina. E, então, chegamos lá. Começamos uma nova vida. O ambiente era outro. Calma, sossego, seriedade. Então, a gente respirou um ambiente, pelo menos um ambiente que a gente podia estudar. Podia levar uma vida espiritual cuidadosa, séria. Então, estamos na segunda fase para estudar em um estudo do Seminário de Diamantina. Uma cidade pacata, do interior. Tudo é tradicional, assim, no sentido de artístico, colonial. Bem, aí começamos a estudar. Essa segunda etapa, o Seminário de Diamantina, estava entregue aos lazaristas. Eles estavam há 97 anos lá, já iam caminhando para comemorar 100 anos. Mas, aí, durante uns dois anos, durante o convívio, a gente foi tendo contato com as ideias que estavam fermentando dentro do Seminário. Ideias liberais, ideias, no fundo, progressistas. E, mais ou menos, como o de Mariana, porque eram os meus padres que atendiam. Mariana atendiam o meu Seminário de Diamantina. Nós vamos, então, entrar em contato com essa nova realidade, o liberalismo, sob outra forma de seriedade, de desordem maior. Mas, as ideias da época, esquerdismo infiltrado dentro do Seminário, seminarista com ideias esquerdistas. Então, tudo isso foi me tendo em contato. Então, passamos a ter esse problema dentro do Seminário Maior também. Chegou a um ponto que, em discussão, comentando, a gente se opondo a certas coisas, certas ideias. Chegou uma situação em que a gente, também lá, teve dificuldades. Mas, fomos mantendo, fomos lutando daqui e dali. Até que chegou, terminamos o curso. Então, foi essa fase do Seminário Maior de Diamantina, onde a gente estudou Filosofia e Teologia. Então, aí, o último ano de Teologia, o Quarco do Antônio resolveu aqui, com o padre procidente, com o padre reitor do Seminário Padre Cordeiro, resolveu que seria bom a gente fazer o último ano aqui, para a gente, ao mesmo tempo que terminaram os estudos, a gente tinha algum treinamento pastoral, a gente tinha um começo emocionado, já ia ajudando nas paróquias aqui, um dia de domingo e tal. Então, assim, o dono Antônio conseguiu, de dono sigou, a permissão de a gente voltar, a gente sair, fazer o último ano aqui. Fizemos em dia, em vai e sai, o padre procidente orientou nossos estudos, faltavam, a gente ajudava, prestava provas, e trabalhava os domingos nas paróquias, ajudando. Assim, terminamos o nosso Seminário Maior, até o dia da ordenação sacerdotal, que foi na Catedral, dia 24 de setembro de 1967. Aí começou uma nova vida, nova fase na vida da gente. Aí, os dois que chegaram ao fim, dos quatro, os dois que chegamos ao fim, foram eu e o padre Eduardo. Todos nós demos juntos. O senhor, por causa dessas dificuldades, o senhor pensou alguma vez em desistir da vocação? Não, graças a Deus, não. A gente tinha esse grande desejo de consagrar a Deus, a nossa vocação. A gente se preocupava até com a possibilidade de a gente não poder terminar os estudos, tinha preocupação com isso. A gente tinha que interromper, ser mandado embora do seminário, e não poder ser ordenado. A gente tinha preocupação. Mas, confiámos na professora Nossa Senhora, que a gente tinha consagrado a vocação, tudo, da gente. E, então, a gente ia estudando, confiando-se que Deus nos ajudaria a chegar a um bom tempo. Durante essas preocupações, naturalmente, se eu for mandado embora, o que eu vou fazer? Bem, como vai ser? Tal. Mas, era uma coisa que não deixava passar pela mente da gente, né? Em uma dessas épocas, o reitor de Diamantina chegou a nos ameaçar. A gente não poderia continuar lá. Houve uma ocasião em que eles passaram um filme para os seminaristas, e depois vamos saber que o filme era muito imoral. E, em consequência desse filme, depois desse filme, um colega nosso desistiu. Abandonou o seminário. E nós, perguntando porquê, os colegas perguntando porquê, porquê se não foi, porquê se não foi. E nós começamos a argumentar, dizendo que não devia ir, o seminário não devia ter essas coisas, não devia ter essas coisas. E citamos, então, o documento da Santa Sé, que proibia isto. Aí, chegou o conhecimento do reitor, o reitor ficou aborrecido e chegou a nos ameaçar. E a gente não poderia continuar lá, estudar lá. Bem, tudo isso fazia a gente ter certa preocupação. Mas, eu, por exemplo, pensava assim. Bem, vamos fazer, se nosso senhor permitir que aconteça uma coisa e não possa continuar. Sarei à disposição para fazer um postulado que for possível realizar, servir a Deus como nosso senhor quisesse, de outra maneira, se fosse o caso. Mas, sempre que eu desejo de chegar ao fim, de ser padre, para servir nosso senhor, na Santa Missa, celebrar na Santa Missa, dedicando a vida ao postulado próprio do sacerdote. Bom, senhor, como o senhor percebeu a ação ou orientação progressista na igreja? Bem, como eu já respondi antes, a respeito do liberalismo, na ocasião não havia progressismo. Quer dizer, o termo não usado não era este. Embora, em um documento de São Pio X, ele tem uma frase em que ele fala que os verdadeiros amigos do povo não são os progressistas, mas os tradicionalistas. Mas, com esse nome, ainda não tinha vingado assim, não tinha passado a ser chamado progressista, essa orientação dos católicos como se chama hoje. Porque, naquela época, eu acho que a diferença, a gente pode saber, entre progressismo e liberalismo era que havia a mentalidade, a tendência dessa camada da população, de um católicismo assim, à vontade, livre, em que tudo se ocorresse à vontade. Não tinha, na parte da igreja, uma aprovação. E, com o tempo, então, depois do Vaticano II, justamente penetrou no Vaticano II essa mentalidade liberal, do relativismo moral, relaxamento, tudo está bom, abertura da igreja para o mundo, como se dizia no Vaticano, no doente do concílio, é preciso, agora em diante, casar a igreja com o mundo. Então, é uma expressão que foi dita na aula conciliar. Então, a fase do progressismo começou, para frente, com o Vaticano II, em que a legislação da igreja, toda a orientação do concílio, foi feita no sentido de um encontro deste mundo, assim, entendido nesse sentido. O mundo, indicando, significando esse conjunto de mentalidades, princípios, máximos, contrários ao Evangelho, e o mundo no sentido em que o Nosso Senhor próprio falou no Evangelho. Todo este mundo está colocado no maligno. Então, aquela mentalidade, aquela tendência de uma camada da população católica, de uma religião, assim, fácil, livre, à vontade, sem exigir uma mudança de vida, uma conduta indigna, teve esse respaldo da própria igreja, que baixou do nível que estava e foi o encontro dessa mentalidade. Então, aí houve essa união da mentalidade do povo com uma orientação da igreja. Aí que, propriamente, se caracteriza o progressismo, como a gente diz hoje. E, naquela época, não tinha essa diferença. E, assim, a gente, naquela época, já tinha contato com essa situação. Claro, a gente vivia nesse ambiente, vivia nessa situação, mas ainda não era o progressismo como a gente conhece hoje. Depois de padre, em linha geral, qual foi a sua atividade em pastoral? Olha, no mesmo ano que fui danado padre, e, no final do ano, em dezembro, o Antônio misturou a nomeação para São Fidelis. Eu fui para o São Fidelis com a nomeação de vigário cooperador do Monsenhor Ovidio Simão e como viciator do ginásio. A diocese tinha um ginásio em São Fidelis. Então, eu cheguei em São Fidelis com esse duplo encargo para acompanhar o ginásio e cooperar com o Monsenhor Ovidio. Bem, então, eu fiquei, comecei nessa atividade, dando algumas aulas, aulas de religião, e acompanhando o seminário, uma atividade muito difícil, muito trabalhosa, dificuldade de colégios. Do colégio, aquela era ginásio e escola normal. Então, muitos problemas, dificuldades de lidar com o professor, lidar com o aluno, lidar com problemas disciplinares. Então, eu criticava os dias da semana ao ginásio, e fim de semana, então, eu ajudava mais na paróquia, embora, nos outros dias também, em vez de quando, a gente estava sendo chamado à ação pastoral. atendia os fiéis doentes e ajudava. E nos últimos dias da semana, então, eu ia para as paróquias, ia para as capelas, atendia o atendimento normal, diante do programa que o nosso vídeo tinha. Bem, ficamos assim durante uns dois anos, dois para três anos nessa atividade. Surgiu, então, a ocasião em que o D. Antônio precisou de mim para a paróquia de Morro do Coco. A paróquia de Morro do Coco tinha uns padres lá, e os padres tinham ido embora. E o D. Antônio pediu à paróquia, justamente por má orientação que estes padres davam na paróquia, problema de orientação. E eles se opunham, chegaram a se opor publicamente à orientação do D. Antônio, então, pediu às paróquias que eles tomavam conta, inclusive de Morro do Coco. Então, o D. Antônio pediu que eu desse uma assistência, pelo menos uns dias da semana, a Morro do Coco. Então, no meu paróquia, um vigar de Morro do Coco, embora eu tenha ficado em São Fidelis, então, passava os primeiros dias da semana em São Fidelis, cuidando do ginásio, e os últimos dias passava na paróquia, ia para a paróquia atender. Então, passei lá perto de um ano, atendendo a paróquia nessa situação sistemei precária, só com três dias ou quatro na semana. Depois disso, ele precisou ainda de uma mudança. Ele conseguiu uns padres para atender a paróquia, os padres carmelitas, atender Morro do Coco, e me mandou para São Fidelis, para fazer a mesma situação, continuar em São Fidelis e atender São Fidelis. Então, eu fazia do mesmo jeito, fazia Morro do Coco e a São Ronda Barra atender no final de semana. E assim passou. Eu estava em São Ronda Barra, atendendo a paróquia, quando, em 1972, certamente, uns dois anos de atendimento, o dono Antônio me chamou e me disse, olha, eu preciso de você no seminário. Mostrou, então, uma cara do padre Clodeiro, dizendo que ele não podia continuar mais, um motivo de saúde, e que, então, ele precisava de mim para ir para o seminário. Então, em 72, setembro de 72, eu fui para a Barra e saí, com a nomeação de reitor. Substituí, então, o padre Clodeiro, que tinha que desistir ou sair do cargo. Então, largos traços, esses anos até de vida paroquial, estudada, entremeada com atendimento ao ginásio, até 72, quando me chamou para o seminário, aí, então, mudou a minha atividade. Passei, então, a cuidar do seminário. Fui para a Barra e saí para atender o seminário. E, então, essa é uma etapa, assim, da minha vida, então, essa de vida meio paroquial e meio em cuidado com o colégio. Reitor do seminário, e quais as dificuldades durante esses anos? Bem, quando o doutor me comunicou que eu fosse para o seminário, me avisou, ele noviou a falar. A primeira coisa que eu falei com ele, sou bispo, e a paróquia, como é que ele está, São João da Barra. Não, não se preocupe, porque eu tenho um padre para ir para lá. Bem, então, cheguei em Varissai, estava lá o padre José Procedente, que trabalhava junto com outro reitor, para lá vai até Cordeiro. Então, o padre Barra de Cordeiro já tinha se retirado do seminário, e estava só o padre José Procedente. E, então, nós fomos procurar, então, tomar contato com essa nova situação. O padre Procedente foi me informando das situações, problemas, dificuldades que tinha. O seminário estava muito reduzido nessa época. O padre Cordeiro, durante a fase de enfermidade dele, ele perdeu muito interesse, entusiasmo com o seminário. O seminário foi reduzindo, ficou, então, pronto, cheguei lá, havia 12 seminaristas. E fomos recomeçar, o padre José Procedente também recomeçou a obra das vocações sedotais, visita às famílias, recupar novas vocações. E recomeçamos, então, uma nova fase de reiniciar, entusiasmo do seminário. Aumentaram as vocações, números, seminaristas, futebol aumentando. Nesse intervalo, Dom Antônio também me nomeou diretor espiritual do Seminário Maior de Campos. Então, uma vez em quando, 15 dias, eu passava pelo Seminário de Campos, que funcionava na Igreja do Terço, Seminário Maior. O reitor era o cônigo José Luiz Vilac. Então, semanalmente, eu passava lá para atender os seminaristas. Confissão, talvez, espiritual, etc. Íamos, assim, levando essa atividade, combinando aí uma coisa com outra, até que chegou um ponto em que Dom Antônio falou comigo assim. Dom Antônio fazia muito sacrifício para ir a varriçar e semanalmente dar aulas. Então, semanalmente, ele ia a varriçar e dar aulas. Era um grande sacrifício. Então, ele pensou uma maneira de o Seminário de Varriçar ir para Campos. Ele falou comigo. Então, escolheu-se local aqui e ali. Vimos dois lugares possíveis de se usar para começar o Seminário em Campos. Até que, então, chegamos a uma escola ao lado da Igreja do Terço, que tinha sido a Escola Paroquial, no tempo do Padre Rosário, que dava a parada fechada. Então, vimos lá, tudo bem aqui, construindo mais um pavilhão. Pode funcionar o Seminário aqui. E aí começamos a construção do Seminário em Campos, um pavilhão que faltava, adaptando o restante, que eram salas de aula, organizando a capela. Bem, então, conseguimos, depois, dificuldade daqui e dali, conseguimos reunir os dois Seminários em Campos, o maior e o menor. Mas, aí, eu já tinha sido nomeado em seguida para reitor também do Seminário Maior. Antes de se agrupar no mesmo lugar, a nova Constituição, a Escola Paroquial, antes de se reagrupar ali, já nosso senhor, o dono Antônio, já tinha sido nomeado reitor do Seminário Maior também. Então, eu já atingi a Varissai e Campos, não como diretor espiritual, mas como reitor. Da maneira que, quando terminou as construções da Igreja do Sacro, aí passamos a reunir os dois Seminários num local só. Aí que o dono Antônio Navarro nos encontrou, funcionando, com os adunos, Seminário Maior e Menor. e aí, então, foi que ele chegou e fez, todo mundo sabe, fechou o seminário, dizendo que ele não ia ordenar padres para celebrar uma missa que o Papa não celebrava. Padres que recusavam a celebrar a missa que o Papa celebrava. Então, aí, fechou o seminário, terminou, então, essa fase. depois disso, os padres, então, fomos madurando a ideia de fundar uma instituição que seria, mais ou menos, o sedânio do seminário, mas sob nossa orientação. Aí fundamos, foi fundado, então, o SEMI, Certo Estudo de Maria Imaculada, que corresponde ao seminário menor, também agora maior, que funciona em campos já totalmente sob nossa orientação, totalmente desvinculada da orientação progressista do Bispo de Ocesano. O Senhor, como o Senhor recebeu a indicação dos padres da União Sacerdotal São João Batista Maria Vianney para ser sagrado o Bispo? O Senhor pensou algum dia em ser Bispo? Olha, é claro que, como eu, quando surgiu a locação, eu não pensava nem em ser padre, quanto mais depois em ser Bispo. Mas, durante a... quando a Dona Dóssia de Febre resolveu a... decidiu a sagrar os Bispos, Dona Antônia ficou a ir, disse, não, eu preciso ir, eu tenho que dar esse apoio o Dona Efebre. E então, programamos a ida e Dona Efebre manda perguntar a Dona Antônia se ele queria que também fosse incluído nos Bispos da Sagrada algum padre de campo, algum bispo para campo. Então, nós tratamos disso em reuniões entre os padres, mas, na época, não tinha chegado ainda, não se chegou a uma conclusão, apenas, assim, uma sondagem, assim, de opinião e não se chegou à conclusão de que era o caso naquela época. Fomos, então, para a Icônia para prestar-se um apoio do Efebre, acompanhando o Antônio, quatro padres de campos e, então, lá, nós vimos, presenciamos, não é? Como o povo estava, aquela multidão de pessoas que foram à Icônia para a sagração, mas estava ansiosa, sequiosa, teto de que Dona Efebre sagrasse a Bispos e havia o perigo de Dona Efebre morrer, Dona Antônia morrer e os padres ficarem sem bispo para sagrar, aos seminários ficassem sem bispo para sagrar os seus padres e, a curto, a médio prazo os seminários tinham que ser fechados, não é? Então, o povo estava com grande ânsia, grande ansiedade, inspirando, rezando, pedindo. Como é que a gente participou daquele entusiasmo do povo? Depois da sagração, todo mundo agradecendo, merci, excelência, agradecendo a Dona Antônio, agradecendo a Dona Efebre, não é? Muito obrigado, todo mundo assim. Bem, então, nós vimos que era uma situação de urgência, de necessidade para que essas almas não ficassem expostas aos perigos de desorientação, de ou ficarem sem os sacramentos ou terem que se expor a receber os sacramentos dessas fontes poluídas da nova igreja, da igreja sobre inspiração do Vácio Piano II. Então, é um problema grave, um caso de necessidade urgente grave este. de lá para cá, entre nós, os padres, foi sempre amadurando mais a ideia de que era necessário fazer, era necessário fazer. Não achava que de se empenhar em fazer antes de Dona Antônio morrer, mas Dona Antônio faleceu, antes de a gente chegar a uma conclusão, sim, definitiva. e então chegou-se uma situação de amadurecimento que foi resolvido isto, tomar a decisão de pedir a um bicho da fraternidade que saia um pado para nós. Então, claro que quanto a minha indicação, eu sempre me opus, não aceitava, sempre que nas votações se fazia, não mostrava qualquer tendência para mim, eu dizia, não, eu não sou candidato, penso em outro, e não aceitava. Mas chegou a um ponto em que chegou a uma unanimidade e além disso pediram que eu aceitasse, senão ia surgir uma dificuldade, um problema, como é que, não é? Bem, então, eu resolvi aceitar essa perspectiva que eu nunca pensava e decidi aceitar, vendo a necessidade dos nossos diéis necessitado, portanto, das almas e atendendo, além disso, um pedido que foi feito. Aliás, eu revidei o pedido por duas vezes, é um colega meu, que ele que aceitasse, que ele era mais indicado, disse, não, não posso aceitar, e se o senhor não aceita, então vai criar um impasse e vão ter que parar o andamento do carro. Bem, então, assim foi que chegou a situação em que eu tive que ir, em consciência, não pude recusar a aceitar. E assim, é que nós estamos nessa perspectiva de proximidade da sagração, tudo programado para o dia, esperando que, a graça de Deus, subta todas as deficiências que existem. Então, é isto que eu queria dizer sobre este ponto, sobre esta pergunta. Qual a reação que o senhor espera de Roma diante da sagração de um bispo tradicional sem o consentimento da hierarquia atual da igreja? Olha, esta reação que o espera é a mesma que aconteceu com a sagração de Iacone. Nós sabemos que, por mais bem fundada que seja a nossa atitude, por mais bem fundada foi a Dona Febre, as nossas autoridades estão imbuídas do espírito modernista que tomou conta do Vaticano II e essas autoridades estão empenhadas em impor a ferro e fogo essa orientação desviada da igreja católica a impor a todos os fiéis de maneira impracável. Uma prova de que as autoridades estão empenhadas nisso, do Papa para baixo, todos os órgãos lá do Vaticano, é que todos os bispos não vêm nomeados têm que estar de acordo com o Vaticano II, têm que aceitar preliminarmente o Vaticano II e terem esse empenho em prática, colocar em prática o Vaticano II. Então, é claro que autoridades religiosas, o Papa atual, com esse programa a realizar, é claro que terá que dizer que nós não podemos fazer isto, que isso não é permitido, que nós incorremos na comunhão e nós esperamos então isso, que aconteça o mesmo, no dia seguinte haja uma comunicação de Roma dizendo que nós incorremos nas comunhões previstas no cano tal e tal do rito canônico e o bispo logo comunicará isso da Sagrada Congregação para os bispos também virar um comunicado. A gente espera que inevitavelmente acontecerá. Então, é a reação que esses órgãos estão tomando diante do fato porque nós temos uma coisa antes dessa de Antônio da Féu levar a questão para vir de fato para a prática então o Romano não se importava não entendeu? Antônio da Féu mandaram várias cartas várias cartas bem de muito zelo de correção fraterna divertindo para os desvios da orientação da igreja a respeito da tradição da igreja do que a igreja sempre fez dos papas anteriores tudo inútil nenhuma resposta positiva nada nenhuma tanto inútil a resposta é só a carta chegou ao destino e nada mais. Então, a dona Féu um dia comentou assim com a dona Antônio Excelência Roma não se importa com nada a gente pode dizer tudo com a maior civilidade possível com a maior evidência Roma não se importa só se importa com uma coisa agir então é preciso passar para a ação não basta não adianta reclamar não adianta apelar não adianta pedir é preciso passar para a ação então, claro que quando decidiram fazer agir sagrar os bispos sem autorização contra a vontade do Papa então, claro que a reação tinha que ser aquela diante do quadro da situação da igreja depois do último concílio da mentalidade dessas autoridades então, o problema vai acontecer aqui não tenho a menor dúvida vai acontecer o mesmo o problema o problema é se esta comunhão terá valor ou não então aí é um outro tópico que a gente precisa responder né então existe na lei canônica no direito canônico a penalidade para a transgressão de certas leis certa leis visando a disciplina da igreja de muita importância como é esta que reserva ao Papa a nomeação dos bispos então a igreja acrescentou a penalidade de descomunhão então quem fizer tal sagrar um bispo nessas condições fica descomunhado descomunhado fica fora da igreja é uma penalidade a máxima penalidade da igreja é essa descomunhão a pessoa fica fora da igreja fora do corpo místico da igreja então essa norma assim dita de maneira muito direta muito clara mas o próprio direito estabelece condições para a validade descomunhão eu vou dizer duas apenas uma que estabelece o seguinte não há penalidade quando não há delito não há delito não há crime e delito a outra diz não é passível de penalidade alguma quem age por necessidade portanto quem desobedece uma norma eclesiástica por necessidade uma lei da igreja por necessidade não é passível de descomunhão bem então nós essas duas condições da aplicação da penalidade quando o caso da desobediência no caso aí segue lá um bispo sem autonomiação do papo e até com uma proibição então nós estamos agindo contra uma lei eclesiástica bem vamos ver as circunstâncias em que estamos agindo contra a lei eclesiástica a circunstância é que nós procuramos tememente unicamente a salvação das almas é uma lei suprema da igreja salvar as almas então na legislação existe a lei suprema e as leis particulares a lei mais geral vai ser uma vai ser mais toda a legislação tem a lei suprema a lei geral e as leis particulares as leis particulares visam assegurar o cumprimento da lei geral então existe na igreja a lei geral suprema o código afirma que a suprema lei da igreja é a salvação das almas então quando se estabelece o código estabelece as leis particulares é para salvar guardar uma observância da lei geral inclusive essa nomeação dos bispos não é então se surge uma situação de necessidade das almas em que a lei geral não podia ser observada as almas correriam o risco de se perderem se se quiser observar a risca as normas gerais as normas as normas particulares feitas para situações normais da igreja as almas se perdem então nós vivemos uma situação excepcional de excepcional gravidade que justifica uma exceção a essas leis particulares para observar a lei geral para segurar as almas a salvação delas uma frequência dos sacramentos digna frutuosa respeitosa uma formação da doutrina de acordo com a doutrina da fé doutrina católica impedimos evitarmos que as almas fiquem expostas fiéis fiquem postas e procurarem os sacramentos nas fontes poluídas da nova igreja do Vaticano II então esta situação como está aos olhos de todos cria um caso de necessidade um caso de necessidade que justifica uma exceção da lei então justifica para obedecer a lei geral da salvação das almas que a gente desobedeça a lei particular que está sendo no caso um obstáculo para a salvação das almas concretamente por causa da crise da igreja situação excepcional está constituindo-se um obstáculo à salvação das almas então transgredir uma lei particular para obedecer a lei geral não é só falta mas até um dever de caridade para os fiéis e que a gente nas circunstâncias concretas nós estamos nós estamos vendo que é uma obrigação nossa agir assim de sagrar um bispo para assegurar nossos fiéis esse atendimento e mesmo que contem com isto a gente vai ter que ser tido por excomungado então vai acontecer isso a gente fica tido por excomungado tido por quem desobedeceu quem transgrediu a lei mas não há desobediência nenhuma porque nós estamos agindo para obedecer uma lei suprema da igreja então essas penalidades não terão nenhum valor seremos apenas tidos por excomungado essa festa é o que vai acontecer que a gente prevê que vai acontecer o senhor houve algum contato com o papa ou haverá ainda algum pedido nesse sentido se o senhor se considera sucessor de Dom Antônio bem respondo essa segunda última parte da pergunta que sobre o sucessor do Antônio não pode pretender isto o Antônio foi um homem de uma firmeza de doutrina de uma piedade de uma virtude excepcional que Deus reservou para situações muito graves da época da igreja e entendi em Doutor Antônio duas etapas uma em que ele era bispo de 16 anos então claro que nesse sentido eu não posso me considerar de jeito nenhum pode ser alguma sucessor dele porque o bispo legítimo do lugar é Dom João Corso nós reconhecemos a legitimidade tanto do papa como do bispo mais ou menos como um pai que é pai mesmo que não proceda como pai nosso ponto de vista é este então nós não consideramos podemos considerar como se o senhor Doutor Antônio nesse sentido de bispo residencial quando é a segunda etapa em que ele foi afastado e bispo em que ele estava sendo nosso bispo por uma autoridade de suplência para atender nossos casos e para também por uma autoridade moral que ele adquiriu por toda a sua vida dedicada totalmente ao serviço de Deus a glória de Deus auxílio das almas então ele adquiriu 33 anos de pastoreio de Ossés ele adquiriu uma autoridade moral indiscutível quer dizer em nenhum desses dois sentidos eu posso me considerar como se o senhor Doutor Antônio mas procurarei então fazer que podia tapar buraco e suprir de alguma maneira não como bispo residencial mas como bispo assim procurar atingir cada caso atender cada caso então é chamada de jurisdição de suplência nós estamos atendendo os padres atendem nas paróquias nós atendemos por uma jurisdição que o código prevê chama jurisdição de suplência para suprir uma falta de jurisdição em casos excepcionais o código tem uma opção de dispositivos exceções das leis eclesiásticas para assegurar aos fiéis atendimento em situações excepcionais então dentro desses princípios do direito é que nós atendemos os fiéis na medida que nos procurem uma jurisdição portanto delegada para cada caso então nós estaremos à disposição dos fiéis para o sacramento específico do bispo na época de ordenar um sacerdote conferir as ordens mesmo que não sejam as ordens maiores as ordens menores e também para o sacramento da crisma o sacramento da fortaleza cristã muito necessário especialmente nas épocas de crise porque a gente passa os cristãos fiéis católicos tem que lutar ter fortaleza cristã para se enfrentar a paganização do mundo a paganização da sociedade a pressão do ambiente progressista então os fiéis tem que lutar e precisa do dom da força de Deus porque com as forças naturais a gente não resiste então para a gente resistir para a gente ser fiel a esses combates precisamos da fortaleza da graça do dom do Espírito Santo que a gente recebe através da crisma e são muitos nossos fiéis que estão sem crismar então a justiça nossa é uma justiça para cada caso à medida que as pessoas vierem nos procurar os padres nos chamarem para dar os sacramentos crismar e atender quando os casos que aparecerem dá solução aos casos que aparecerem portanto não é uma justiça ordinária não é uma justiça delegada para cada caso nesse sentido que a gente vai substituir do Antônio com essas restrições todas enquanto nós temos contato com o Papa nós mandamos uma carta para o Papa ultimamente já tinha mandado muitas outras que ficaram totalmente sem resposta mandamos uma agora em que nós expusemos ao Papa duas coisas nós fizemos primeiro um pedido um pedido um pedido de que ele dê bispos católicos fiéis à tradição para a igreja toda que ele promova um saneamento moral de toda a situação da igreja causada pelos bispos progressistas portanto que ele substitua tantos bispos escandalosos que existem por aí fazendo tanto mal às almas perdendo tantas almas escandalizando tantos fiéis que ele dê bispos católicos para a igreja não pedindo para a campos não pedindo para a igreja o mundo inteiro promovam a substituição de tantos bispos indignos que tem por aí e citamos o exemplo de São Pio X que na época do modernismo substituiu muitos bispos na França modernistas por bispos católicos pedimos ainda que ele fizesse o mesmo atualmente com os bispos progressistas e pedimos também e aí então fizemos esse pedido e quanto ao caso de campos nós apenas comunicamos comunicamos que para atender as necessidades das almas nessa grave crise que passa a igreja nós diante de Deus depois de muita reflexão muita oração nós nos resolvemos a pedir a fraternidade do São Pio X a um bispo de fraternidade para nos sagrar sagrar um padre para nós para ser bispo para atender os fiéis dessa região então nossa última carta que mandamos ao Papa assinada por todos os nossos padres da União Sacerdotal São João Batista Maria Vianney foi nesse sentido de pedir o bispo para os católicos para a igreja toda e comunicar que em campos enquanto essa medida não for tomada em consideração nós vamos tomar a iniciativa e a responsabilidade de agir para campos pedindo que seja sagrado um bispo para nossos fiéis nós temos vários seminaristas estudando na Argentina e em Cone na Suíça o senhor pretende trazê-los para a nossa diocese? olha aí um problema que a gente a curto prazo a gente não pode pensar nisto vamos continuar a depender dos favores da fraternidade ainda talvez um bom tempo porque não é fácil a gente ter um corpo de professores para dar uma formação completa filosófica e teológica aos seminaristas com o número de padres que a gente tem nós teríamos que para ter isto nós teríamos que sacrificar as paróquias tirar a par das paróquias para colocar mais à disposição do seminário então íamos prejudicar as almas para atender uma coisa que seria muito necessária mas se não houvesse outro jeito a gente teria que fazer isto não houvesse outra perspectiva mas a fraternidade está nos tratando a caridade de atender aos seminaristas então por serem também poucos atualmente então não compensaria a gente ter aí vários padres disponíveis para dar aulas para poucos alunos faríamos esse sacrifício dada a urgência da necessidade de termos padres mas ia ser um sacrifício muito grande as paróquias para ter também para os fiéis então nós vamos continuar a depender da fraternidade para nossos seminaristas estudarem fora temos na Argentina estudando lá alguns e agora já estão de viagem arrumada para ir para a Icone os que vão começar o curso teológico teologia porque também a Argentina achou melhor fazer assim para não ter que pedir mais padre da fraternidade para o curso de teologia achou melhor então mandar estudar Icone os teólogos então esses anos resolveram assim acharam melhor assim então nós vamos depender desta caridade da fraternidade Deus sabe até quando até quando a gente tiver condições de ter um seminário também nosso vamos rezar e trabalhar nesse sentido enquanto não for possível vamos continuar a depender da fraternidade da caridade da fraternidade a segurança que a gente tem a garantia de uma formação séria segura como ela dá olha nós estamos diante de uma dupla investida do inimigo de Deus das almas da igreja então o nosso programa vai ser pretende se Deus quiser ser orientado também em duas frentes nós sabemos que a dupla investida contra a igreja para acabar com a igreja destruir a fé é levada a cabo em duas frentes uma frente executada pelas seitas ação secretária das seitas que atinge os católicos não praticantes então as vítimas mais frequentes da ação secretária das seitas protestantes são os católicos não praticantes uma classe um tipo de católicos que tem aproximação apenas periódica com a igreja ocasião de um batismo no casamento de uma missa de defunto assim então esse tipo de católicos está muito desprevenido para responder as objeções dos protestantes e o perigo para essas almas de se deixarem seduzir pelas seitas e se tornaram protestantes perder a fé através da ação secretária mas existe uma outra investida numa outra frente muito mais perigosa muito mais nociva contra os católicos praticantes e essa investida ela é levada a cabo através da nova liturgia da igreja quando começou a missa nova uma das razões que nós demos para não aceitar é que o fiel que habitualmente a frequentasse ia se tornar aos poucos protestantes porque a missa é ambígua e não expressa mais com clareza a fé católica então os fiéis diariamente assiduamente acompanhando as missas a médio ou longo prazo eles iam assimilar a mentalidade protestante e se tornar protestante através da liturgia isso foi dito em uma carta que nós escrevemos a um padre do Rio um monge do Mestre do Botancur nós apontamos este perigo como razão para nós não aceitarmos a missa nova então isso que a gente previa aconteceu aqui no Brasil aconteceu nós vemos que justamente aquela reunião de católicos carismáticos feita em São Paulo no estado do Murumbi de carismáticos aqueles carismáticos reunidos lá de São Paulo em muitos lugares de São Paulo quem eram aqueles católicos? eram os católicos praticantes eram os católicos assíduas missas que foram mentalizados protestantizados através da nova liturgia da missa então nós acompanhamos aqui antes esse chamado pastor Bispo Macedo e nós vimos como ele reuniu aí no Maracanã os protestantes carismáticos então quem assistiu a uma e outra manifestação viu claramente que é a mesma coisa não só nas atitudes nos modos mas também nas ideias as doutrinas que assimilaram que expressam são iguais são protestantes então nós temos então a realização dessa perspectiva através das seitas muitos católicos que se tornaram protestantes e esse exemplo do estão seguindo esse pastor Edir Macedo e os católicos que foram tornados protestantes através da liturgia nova da missa nova que se reuniram lá no estado do Morumbi e que chegaram ao mesmo ponto então duas atividades duas frentes de combate contra os católicos conseguindo o mesmo objetivo chegando ao mesmo resultado então isto faz com que a gente tenha essa dupla preocupação de um lado continuarmos o nosso combate ao progressismo e nosso empenho em manter nossos católicos imunes dos erros do progressismo mas também nós fazemos alguma coisa para prevenir combater a ação sectária das seitas e prevenir nossos católicos e colocar nas mãos deles argumentos que eles possam responder as objeções todas que os potenciais sempre levantaram e continuam a levantar contra a igreja contra a doutrina católica e então tenha em mente com a graça de Deus a proteção da Nossa Senhora continuar aquilo que já se faz de combate ao progressismo de luta pela preservação da fé dos nossos católicos e também intensificar alguma coisa que também já se tinha sendo fazendo no sentido de combater a ação protestante e dar aos católicos argumentos respostas bases para eles responderem as objeções que os protestantes sempre levantaram e continuam a levantar mil vezes respondidas mil vezes estão levantando as mesmas dolices mas tem que estar colocando na mão dos católicos meios de poderem responder e assim se premonir contra a ação das seitas então seria mais ou menos assim o que a gente tem em mente com a graça de Deus a proteção da Nossa Senhora sobretudo e com a ajuda dos nossos colegas porque tudo vai o bispo sozinho não vai fazer nada não poderá fazer nada sozinho tudo vai depender então da ação dos paróquias com as nossas paróquias será através deles que a gente tentará procurará fazer o bem que puder fazer para a glória de Deus para a salvação das almas esse será nosso objetivo com a graça de Deus o que o senhor daria ao povo em geral diante da crise atual extraordinária por que passa a igreja católica bem a pergunta fala povo em geral povo em geral não divide o povo essas duas categorias que nós já nos referimos os católicos fiéis da tradição e os que ainda não são fiéis da tradição que estão nessa desorientação dos mais chefes progressistas para os nossos católicos da tradição eu teria que exortá-los a ficarem firmes perseverarem firmes na fé resistindo qualquer pressão que possam ter não se impressionando com tudo que vai ser propalado especialmente nos últimos primeiros dias sobre cisma sobre excomunhão não se impressiona com isto não é porque isso cai num vazio como foi o caso de Econes né essa levantar isso e tal excomunhão cisma uma acusação vazia que sem fundamento que caiu no vazio e ninguém deu menor importância a tudo isso porque realmente não tinha importância nenhuma todo mundo está vendo que a situação é de uma gravidade excepcional e que justifica medidas excepcionais também e é o que estamos fazendo agindo de maneira excepcional indo no encontro das almas numa situação excepcional que por tanto não se impressionem não se intimidem não se almofinem não tenham receio porque qualquer coisa que começar a levantar excomunhado excomunhado isso aí não tem valor nenhum e não se pronuncia com isso de nossa parte também nós procuramos nos pregunir quanto a qualquer receio disto e eu costumo tenho citado o exemplo de São Paulo vai acontecer que nós vamos ser tidos por excomunhados mas não excomunhados realmente porque já vemos as condições que há para aplicação das penalidades e que não tem cabimento no nosso caso quem de vista excomunhado são como Leonardo Boff que está aí falando maiores absurdos contra a fé contra a satisfatrimidade contra o próprio Papa em si mesmo não quanto o Papa tem falhas aqui e ali como nós fazemos mas o próprio ministério do Papa Leonardo Boff combate condena tudo isso impunemente mesmo homem dessa que tinha sido validamente excomunhado então no nosso caso nós fomos ser tidos expulsos comungados e gosto de citar o exemplo de São Paulo São Paulo escrevendo sobre falando sobre os irmãos dele judeus que não receberam Jesus Cristo ficaram na infidelidade São Paulo diz assim como eu desejo que meus irmãos de minha raça se convertam e se salvem eu estaria estou até disposto a me tornar uma anátima se preciso fosse para a salvação de meus irmãos São Paulo certamente não podia querer para a salvação dos irmãos ser realmente excomungado ser realmente anafantizmalizado aí significa ser tido por ninguém pode querer a salvação dos outros se não quer a sua ninguém dá o desejo para os outros que não deseja para si então São Paulo está falando aí de ser tido por humilhação mas que ele aceitaria para a salvação dos irmãos então acho que é o caso de lembrar essa frase do apóstolo vai acontecer conosco que a gente não aconselha para os comungados se ensina realmente é uma difamação mas que a gente suporta por amor do nosso senhor pelo bem das almas então as outras são não se terminarem com isso se preocuparem e continuarem firmes na fé sobre proteção da nossa senhora que nos farás os guarde como tem guardado até agora e continua guardar e proteger para que perseverem na fé no amor a Deus na fidelidade da igreja de sempre a missa de sempre e assim é que nós estaremos realizando a vontade de Deus e cuidando da nossa santificação agora a pergunta tem também um lado que se refere de modo geral então aos que não são do nosso movimento portanto aos que são progressistas ou que sem ser progressistas estão aí desorientados é um apelo para que pensem refletam pensem comparem nos anos que a igreja estava em ordem tudo estava em tranquilidade e como está hoje comparem a diferença vejam que nós não mudamos de nada nós continuamos a igreja de sempre o que foi feito durante dois mil anos que nós continuamos a fazer nós não mudamos de nada então que se pense nisso e volta a igreja de sempre porque essa é a única condição o último meio de a gente viver em paz com Deus tendo a fé verdadeira porque sem a fé verdadeira é impossível salvar-se ninguém pode expor a fé é perigo de perder-se é perigo de perder a fé e enfraquecer a fé ninguém pode se expor a isso então que esses fieles pensam reflitam e tomam a decisão de voltar à tradição voltar à igreja de sempre se você reafrivar a fé de sempre e a prática da religião como o nosso ensinou como o nosso quer que a gente persevere porque sem a fé é impossível agradar a Deus sem a fé é impossível salvar-se é isso é isso é isso é isso Amém. 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 Amém.